Tem muita gente conferindo os preços bons da Faros, direto da fábrica até o tamanho 60. E eles estão investindo cada vez mais. Tem 5 lojas em São Paulo. Você vai conferir agora as imagens da fábrica. Começaram com duas costureiras. Hoje, só pra você ter uma ideia, tem 150 trabalhando com muito carinho, elaborando modelos atuais. Você vai encontrar peças com brilho. Pra você curtir o Réveillon, tem muita ideia de branco aqui na Faros. Vestidos, saias, calças. Vamos conferir alguns modelos, alguns conjuntos que você pode formar também. Preços excelentes. Vou repetir mais uma vez, em 4 vezes sem juros. Agora, olha só, aquele conjunto com tela, super atual. O caimento é perfeito, você vai ficar muito elegante. E o preço é pequenininho, R$ 39,99. E o conjunto, gente, elaborado. Agora tem mais um, você não vai acreditar. Esse preto, olha só, de crepe de seda, são 3 peças. A camisa, regata e a calça. 3 peças por R$ 59,99. Olha como você pode ficar bonita, elegante. E gastando super pouco. Tem outras peças aqui pra você formar o seu conjunto. Tem camisete com brilho. Tem regatas. Tem as calças mais larguinhas pra você que gosta. As mais justinhas, com detalhe na barra. Tem também a linha de lingerie noite, dia, meias. Olha só, saídas de banho. Você vai encontrar os maiôs, os biquínis. Tem muitas ideias pra você ficar bem vestida durante o dia e a noite também. Ali do outro lado tem as bermudas, tem conjunto twin set, tem as saias de bico, vestidos de bico. Nossa, tem tanta promoção boa. Em 4x sem juros, direto da fábrica pra você, é Faros. É por isso que tem tanta gente aqui comprando. As famílias vêm inteiras aproveitar a promoção. Até o tamanho 60, viu, gente? De segunda a sexta, eles ficam das 9 até as 10 da noite. Sábado, das 9 às 20. Domingo, das 9 até as 18 horas. E são vários endereços pra você. Tem na Moca, Cambuci, São Bernardo, Santana, Moema. E os telefones, bem a meia zero um, meia dois zero nove e meia meia zero um, dois quatro nove zero. Faros, até os 60 pra você ficar sempre bem vestida. E o pessoal aqui deseja pra você um feliz ano novo. Faros!